TV Informativo, aqui o Vale se vê. Estamos iniciando, senhores telespectadores, mais um programa que tem o patrocínio da Fruc, esse refrigerante sem igual. A gente pode dizer com toda confiança, porque dentro de mais um tempo, se derem tempo para isso, ela vai subir para esse Brasil lá fora, não acha? E hoje eu trago uma pessoa que para mim é muito querida, e que eu aprendi a apreciar através do pai. Os da minha idade, de menos da minha idade, devem ter conhecido o doutor Merria, primeiro veterinário que fez uma cesariana numa vaca aqui no Vale do Taquari. Pessoa de uma incrível humanidade, não há quem não gosta do doutor Merria, até hoje ele é lembrado. E o filho dele, eu me surpreendi quando eu fiquei sabendo o que ele andava fazendo. Mas isso é uma necessidade indiscutível dentro da justiça. O que o doutor Marco Alfredo Merria anda fazendo por aí é defender quem não tem defesa. Mas há necessidade na justiça de que alguém faça esse trabalho. Eu não gostaria de fazer, porque eu considero, além de um trabalho muito difícil, eu acho um trabalho muito perigoso. Porque defender quem é praticamente muitas vezes indefensável, isso não é nada fácil. Não acha, meu amigo doutor Merria? Primeiro, eu vou fazer um agradecimento à tua pessoa, por ter dado a oportunidade de estar aqui, e também por nós desenvolvermos um trabalho de fala jurídica, na qual a gente fala sobre assuntos técnicos, jurídicos, de toda a população. Bom, Oswaldo, eu vejo assim, a defesa jurídica se divide em dois momentos. O advogado é o primeiro juiz. Quer dizer o quê? Ele pega o caso e ele vai ver primeiro se ele vai fazer. Então, ele é o primeiro orientador ético-moral de sua condução, daquele indivíduo que fez um ato criminoso, que fez uma coisa errada. Tu fazendo o julgamento moral e ver se tu tem condições, tu vai para a defesa. A lei, principalmente a Constituição, diz assim, que ninguém pode ficar desamparado sem ter um advogado. Vários foram os casos que eu já peguei e com o tempo começaram a ficar quase que cômicos, de pessoas que fizeram um ato e realmente se defenderam. Eu tive um caso um dia em um escritório, que chegou um agricultor com um saco, e botou em cima da mesa dizendo, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. E quando eu fui ver, ele olhando para aquele saco, eu meio nervoso, fazia muito tempo isso aí, eu não sabia o que se tratava, eu matei uma pessoa. Eu fiz para me defender, eu fiz isso aí, e chegou o pai dele também logo em seguida. Não sabia o que era. Quando eu fui ver, era parte do crânio da pessoa. Ele matou? Ele matou, praticamente... E ensacou? E ensacou e me trouxe lá no escritório. Naquele momento eu vi que eu estava no mundo dele. E o que a gente fez? Imediatamente diz, olha, tu leva para o cenário do crime isso aqui. E tu vai te apresentar para a polícia. No decorrer da instrução, a gente viu que ele agiu dentro da conformidade. Ele pegou meio de segurança. Hoje é um caso assim, quase que cômico no escritório, porque tu vê aquilo ali acontecer. E o desdobramento que deu a justiça veio provar a inocência dele. A relativa inocência. É que realmente ele era molestado todos os dias para esse cidadão. Até que ele perdeu? Até que ele perdeu. Realmente quem perdeu a cabeça foi o outro. Ele não, mas ele também. Ele fez tratamento. E hoje está um cidadão recuperado. Mas são coisas dessa natureza, que no escritório já é meio pitoresco, que aconteceu isso aí. Porque naquele momento eu não sabia o que fazer, né? Então a gente vai fazendo um laboratório jurídico, até que a gente vai começar a pegar o primeiro caso, que foi esse gritante. A gente pegou outro caso do cidadão que chegou lá. Eu gostaria de interromper um pouquinho, porque o teu trabalho deve ter uma curiosidade enorme, né? Quando é que o advogado que defende quem cometeu um erro, quando é que ele não aceita uma defesa? Bom, tem que se dizer bem claro para o advogado e criminalista e para o telespectador assim, o advogado e criminalista é só advogado e criminalista depois do crime. Ele nunca é advogado antes do crime. Se ele sabe antes do crime, ele está sob confidência e ele pode evitar, ele pode chamar a polícia e fazer o que quiser. Mas o real criminalista é aquele que aparece depois do fato. Quer dizer que ele nunca sabe o que aconteceu antes. Quando o advogado deve pegar, nós temos um código de ética na UB, certo? A princípio, o advogado e criminalista, como civilista, como tributarista, ele pega qualquer caso. Só que tem determinadas circunstâncias que é ofensa demais contra a sua pessoa. Tipo assim, daqui a pouco tu vai defender uma pessoa que violentou o teu sobrinho. Isso é impossível tu defender. Tem certos casos que eu, a minha banca fica um pouco na reserva, que são delitos de estupro, que isso eu não gosto, não me sinto bem em defender. Mas já tive casos, Oswaldo, que eu conheci a família, conheci o filho, conheci a mãe, e era impossível ele fazer isso aí, eu defendi-lo. E no decorrer da instrução, viemos a comprová-lo que era inocente. Então tem muita situação, assim, que a gente, no começo, a gente não quer defender. O único delito que realmente eu não consigo defender é aquela pessoa que faz um sequestro privado com o menor ou com uma mulher e abusa, tortura, estupra, e daí isso eu não teria condições de fazer. Essa eu não tenho condições de fazer, não me sinto apto a fazer isso aí, né? Porque eu fico, na verdade, com mais... não é o medo em defender, é não querer defender porque eu acho que aquilo lá não seria um crime que eu teria capacidade de defender. Agora, outros colegas que iam defender... Mas sabe que eu fiz essa pergunta? Porque eu só entendi por que tu trabalhava nisso agora. porque filho do Merria, eu nunca acreditaria que ele poderia ser um advogado criminalista. Mas o esclarecimento realmente está aí. Mas sabe, Oswaldo, na verdade, eu acho que o homem quando sai da universidade tem dois senhos. Ele tem o ideal e tem aquele que não é o ideal e vai se construindo. Eu sempre tive vontade de fazer atuar na defesa criminal na área da tribuna do júri. Do júri, né? Que eu acho que é o magnífico, é o tribunano do júri. E sempre quis atuar na área cível. Só que as contingências da vida me fizeram defender as pessoas pobres primeiro, com menos capacidades e injustas. Eu peguei muito júri, eu fiz aos alvos de pessoas que eram pessoas pobres e que eu defendia a nível de nomeação de juiz e fui fazendo um aprendizado. Então, meus primeiros anos de advocacia foi assim. Muitas pessoas pobres e que eram injustiçadas que eu absolvi. Agora, com o tempo, por exemplo, eu me especializei na prática, na atuação do júri. O júri é um outro campo, Oswaldo, é fascinante. Porque no júri tu vê o advogado, aí tu vê a essência do advogado que defende publicamente. Não é atrás do gabinete, como os meus colegas fazem, que é uma questão teórica. Tu tem que te expressar publicamente para várias pessoas em 90 minutos. Uma hora. Tu vai ter que te expressar para uma pessoa. E daí, muitas vezes, está a vida de um inocente teu ali. Então, a tribuna do júri, aí tu passa assim, tu é o interlocutor. O advogado criminalista, Oswaldo, na verdade, principalmente na tribuna do júri, ele é apenas o interlocutor do fato. E daí tem os sete jurados, daí tu apresenta até os sete jurados. Então, qual é o magnífico disso? Quem julga até teu trabalho é o povo. Então, tira aquela mística, muitas vezes, que o advogado é isso, o advogado é aquilo, quando o pessoal do plenário, os jurados, começam a te conhecer pessoalmente. Daí entra aquela questão de ideologia, de querer gostar daquilo que faz. E aí foi vindo. Aconteceu tanta coisa interessante no escritório. A gente pegou muita defesa em nível nacional. Fizemos muita defesa. Eu fiz um júri uma vez em que... Em locais distantes. Fiz em todo o Brasil. Vamos citar alguma coisa? Belém do Pará, nós já fizemos. Eu tive até veio o grande Américo Leal, que foi o maior tribuno aqui. Eu fiz uma entrevista na fala jurídica. Que é o maior tribuno do Brasil, ele fez um júri de 14 dias. Fiz em Santa Catarina. Em todos os estados, praticamente, fiz algum júri. Todos os estados. E é muito gratificante, porque tu começa a ver o Brasil. Mas deve ser muito gratificante mesmo. Lajeado. Tem um advogado que trabalha no país. Olha, pra mim, a banca, sim. Eu trabalhava com o Alexandre, ele também fez bons júris fora do Brasil. Mas o interessante de tudo isso aí, da essência criminal, Rosaldo, que o crime nada mais é do que um erro entre indivíduos. E acontece aqui, em Lajado, muito. Nós temos um júri por semana em Lajado, na condição do Dr. Rodrigo. Um júri por semana? Quase um júri por semana. Nós temos folga, às vezes, um mês e depois começamos júri. Mas se tivesse que fazer, nós tínhamos júri por semana. Quer dizer, nessa cidade, morre-se e mata-se muita gente, Rosaldo. E parece que a gente não vê isso aí. Então, acontece. No Alto Aquari, se nós formarmos todo o Alto Aquari, daria tranquilamente os dois júris por semana. De tantas pessoas que já morreram. E tantas pessoas que mataram justamente e que mataram injustamente. Então, tem coisas assim, que a gente se surpreende. Se for fazer um júri Teotônia, Teotônia é uma cidade conhecida, que 99% das pessoas que fizeram júri lá foram condenadas, né? É uma região, assim, de colonização alemã que todos que estão ali são culpados. Mas eu fiz um júri uma vez, em que era uma pessoa da comunidade, todo mundo gostava muito dele. Era um trabalhador e trabalhador. Uma pessoa que estava às 5 da manhã e dormia às 2 da madrugada trabalhando para acontecer na casa. E aí, ele chega em casa e encontra uma mulher na cama com outro. O que ele faz? Ele esquarteja o cara. Mascula o cara, foi um crime horrível. E eu fui fazer júri e me parece que eu tirei as qualificadoras disso. Mas o que me surpreendeu é que naquele júri, todos os jurados, todos os jurados, quando terminaram a sessão, foram cumprimentá-lo. Dizendo assim, nós te punimos porque o crime foi gritante, tu merece a cadeia. Mas nós te demos um mínimo, entendeu? Que foi uma qualificadora e eu espero que tu te recupere. Então, tem coisas no júri, assim, que até tu, na condição de advogado, tu faz um trabalho social em que aquele que está vendo diz, não, mas ele fez o papel dele. Então, isso é muito bom em todos aqueles que querem fazer a tribuna do júri, a defesa. Tem determinado momento, se continua fazendo um trabalho honesto, tu vai ser apenas o membro da sociedade que está fazendo a justiça privada. Então, é nesse mundo que eu crio, né? Eu procuro fazer a justiça privada da mais pura e mais honesta possível. E daí começa a vir cliente, começa a vir o reconhecimento, muitas vezes nem por ti, mas muitas vezes pelos teus clientes que tu faz, né? Porque tem cliente, Oswaldo, por incrível que pareça, nem todo mundo que é apontado pela promotoria é realmente culpado. Sim, claro. Agora tem os criminosos canales que são culpados e como tal vão ser condenados a outra coisa, Oswaldo. A minha área de situação é júri. Os jurados, os sete jurados que ficam ali, tu sabes que eles não são enganados. Os jurados hoje, eles sabem perfeitamente o crime, né? Então, se eles condenam, que de fato eles estão justos naquela visão deles. E se eles absorvem, eles estão justos. Então, é nisso aí. Isso é muito bonito. Então, aí eu gosto muito dessa área. Eu espero fazer muitos juros. Já fiz centenas de juros. Espero fazer muito. Mas é, chega, a única coisa que às vezes a gente muito se cansa, e que eu vejo assim, é que acontecem muitos crimes e a sociedade parece que está meio longe disso, né? Ela está longe do que acontece. É muito enlajado. Eu acho que nós não estamos vendo a grande árvore de crimes que estão acontecendo. E isso é perigoso. Maria, nós podemos ficar conversando aqui umas três ou quatro horas e eu tenho certeza que os telespectadores estarão nos ouvindo. Porque é um assunto de bastante curiosidade de todo mundo e o esclarecimento necessário, para que eles também não olhem o criminalista como um criminoso. Ah, isso. Eu moria todo mundo. A pena olhar isso aí. Vamos dar uma paradinha para a nossa fruca aqui, tomar a nossa fruca, e depois nós vamos voltar com o nosso Você Sabia. Na Lotariohan, você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas, sem custo e com grandes vantagens. Venha adquirir o seu. Confira super ofertas. Ternos a partir de 199,80 à vista. Calças jeans a partir de 49,80 à vista. Lojas Delay em Estrela, Langiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Delay. Mas onde é que você vai? Lojas Delay.